Oi, professora. Olá, Gustavo, Tainá, Bernardo, Helena, Miguel. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Dança aqui, ó. Não, Álvaro. Boa tarde, Cecília. Se aparecer dançando, aí ela estiver dançando. Um beijo certinho, Álvaro. Muito bom. Álvaro, eu contei os carros da Hot Wheels, Álvaro. Olha lá, ela vai falar do Hot Wheels com você. Escuta lá. Eu contei os carros desse Hot Wheels. Ele comprou mais três nesses dias, né? Aí enterou setenta e um, Álvaro. Ele tem setenta e um, ó. Que tanto! É setenta e um, você acredita, Álvaro? Não, muito. Ele é fominha de carros, Álvaro. Ele tem muitos carros. Muitos, muitos, muitos. Muitos, muitos. E ainda tem um grandão assim, Álvaro, olha. De lego. Tem um desse tamanho aqui. De lego. De lego. Ah, meu irmão. O que é o Hot Wheels? Tipo, o Hot Wheels não. Ele tem muitos carros com a namorada dele. Tipo, eu aqui pra te ver. Pode falar, Miguel. É, eu também tenho uma piscina. Que chique. Você tá sujando mais também, Álvaro? A voz é a voz bonita, hein? Tá bom! Vamos lá, pode falar, Jonathan. Hoje tá um dia lindo aqui em casa. Tá um dia maravilhoso, né, Jonathan? Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que a professora adora ficar olhando pro céu? E hoje ela já conferiu isso. Que o céu hoje tá bonitão aqui perto. Aqui também. Adoro ver o céu e a lua. Você acredita, Jonathan? Eu gosto de ver as estrelas. As estrelas também. São legais demais, viu? Muito legais. Mas eu ainda gosto mais da lua. Quando tem lua, eu fico namorando ela. Agora, quando não tem, a professora só fica esperando ela voltar depois, nos outros dias. Aqui em casa tem uma piscina de atos. Que chique! Muito bom! Legal! Ela é todo isso. Ah, falar nisso! Eu quero ver se alguém tem uma novidade pra me falar assim. Professora, não dormi na cama do meu pai e da minha mãe. Quem conseguiu fazer isso? Quem conseguiu, faz assim, ó. Porque eu sei que tem gente aí que eu falei que não era pra dormir com a mamãe e papai, ó. Olha aí na minha tela. Olha na minha tela aí pra quem dormiu. Só um pouquinho, Miguel. Pera aí. Pera aí, rapidinho, Miguel. Olha na tela da professora aí em cima, ó. Eu dormi só assim na minha cama. O que que ela tá fazendo pra vocês que dormiu sem ser na cama do papai e da mamãe, ó? Coraçãozinho! Eu dormi, professora. Oh! Eu sempre durmo na cama da minha mãe e do meu pai, sabe por quê? Porque eu tenho medo de escuro. Deixa eu te contar uma coisa. Imagina... Pera aí só um pouquinho, Jonah. Imagina que você tá lá dormindo na sua cama. Dani, tô falando com você, tá? Dani, imagina que você tá... Vamos imaginar que você tá dormindo naquela cama ali. Sozinho. E aí, a professora e os seus colegas de sala deitam nessa cama com você. Vai ficar apertado? Responde pra mim, Dani. Vai. Vai, não vai? Agora imagina o papai e a mamãe que tem uma cama por tamanho dos dois, recebe mais uma pessoa. Eu acho que vai incomodar o papai e a mamãe, viu? E olha aqui... Não vai, não. Vai? Não vai, não. Porque quando eu acordo, meu pai, ele vai para a minha cama direto. E deixa eu te contar uma coisa. Você tem medo de escuro, não tem? Uhum, de dormir sozinha. Eu também tinha. Mas eu venci o medo do escuro e hoje eu durmo sozinha. E você, vocês, todos vocês que estão nessa sala aqui, ó, tem capacidade de dormir sozinhos, sim. Sabe por quê? Porque vocês já estão no primeiro ano da escola. Já estão... Só um pouquinho, Helena. Já estão aqui pra aprender. Já estão aprendendo. Conseguem ativar e desativar o áudio sozinhos. Só um pouquinho, gente. Então, assim, isso é muito legal. Eu quero ouvir na próxima aula que dormiram sozinhos, tá? Quem não dormiu. E quem dormiu, ó... Parabéns. A professora adorou saber disso. E quem não dormir, não tem problema. Na próxima vez eu quero escutar vocês falando assim... Professora, eu dormi sozinho. E, Dani, pede a mamãe ou o papai pra deixar a luz acesa por enquanto. Até o seu... Alô, professora. Hã? Eu dormo sozinho. Parabéns, Miguel. Você fala demais, Miguel. Olha. Ô, dó. Isabelle. Já vou deixar você falar, Isaac. Fica aí no banheiro? Pode ir lá. Pode ir lá, Isabelle. Você tem que ativar aí, meu bem. Professora. Eu dormi no meu quartinho. Muito bom, Isabelle. Parabéns, Isaac. De nada. Professora. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Ah, pra você lembrar, meu nome é Isaac. Ah, eu lembrei. Falei com você que eu ia gravar. Cissa. Obrigada, Isaac. Cecília. Deixa eu ver quem ainda mais tá com a mão levantada. Acho que a Helena tá. A Helena e o Jonathan, tá? Vou ouvir a Helena e o Jonathan e depois nós vamos... E a Thaynay e depois nós vamos dançar. Cecília, eu tô pedindo pra você ativar o somzinho, meu amor. Ativa aí. Deixa eu ver. Tenta aí de novo. Tenta. Aperta no microfone, Cissa. Deu. Deu? Pronto. Você sabia que eu também durmo na minha cama sozinha? Muito bom. Parabéns, Cissa. Parabéns. Deixa eu ver aqui. O Jonathan queria falar. E quem tava com a mão levantada... Gente, quem já falou alguma vez, eu não vou deixar falar de novo não, tá? Porque se... Agora não. Só depois. Porque senão eu não vou conseguir dar continuidade à aula, tá? Pode falar quem eu pedi pra ativar aí o som. Agora até esqueci quem foi. Pera aí. Era o Jonathan. É você, Jonathan. Que eu tinha ativado. Pode falar. Eu tenho medo do escuro também. Sério? Quando eu apagar o dedo aqui de casa. E só deixar acesa até você dormir. Quando você dormir, acabou. Você não vai ver mais nada. Vai lá. Eu vou acreditar que você vai dormir sozinho na sua cama, que deve estar linda, maravilhosa, cheirosa e gostosa. E com a luz acesa. Eu não vou acreditar assim. Eu não vou acreditar. Vamos lá. Eu falei que ia ouvir a Tainá. E acho que o Ícaro. O Rafael Ícaro. E aí depois eu escuto. Quem tá com a mão levantada, pode deixar a mãozinha levantada que depois eu deixo falar. Ah, era a Tainá e Helena. Pode falar, Tainá. Hoje eu dormi na cama da minha mãe. Ah, não. Mas você dorme sozinha? Sim. Ah, então tá bom. Foi só hoje, né? Eu vou passar a conta. Tá bom. Helena, é a última. E depois quem tá com a mão levantada, pode deixar aí que eu tenho que continuar a aula, tá? João, Vitor, pode ficar aí também que depois a professora te escuta. Pode falar, Helena. Professora, sabia que eu dormi na minha cama e eu só dormi na cama do meu pai e da minha mãe quando eu tinha 5 anos. E olha o que que eu tô cansada. Muito bom. Parabéns. Arrasou. Então, gente, vamos lá. Uniforme tá ok. Tênis tá ok. Água tá ok. Nós vamos dançar, mas antes eu tenho que ouvir duas pessoas, que são as novidades. Que vai ser o Bernardo e... deixa eu ver quem tá aqui. Espera aí que eu tenho que olhar que eu tava com a... o Bernardo e a Cecília. Bê, com você. O quê? Contar uma novidade. Eu fui no sítio outro dia. Você é chique demais. Arrasou. Você tem mais alguma coisa pra falar, Bernardo? Não. Eu fui no sítio lá do meu primo, do Davi. Muito bom, Bê. Obrigada, tá? Gente, lembrando que é em ordem alfabética, viu? Todos os dias que tiver aula de educação física, a professora vai deixar de dois em dois contar uma novidade, tá? Pode falar, Cecília. Ou você já falou? Ativa aí pra professora. Eu já falei. Ah, tá. Então, deixa eu pular aqui. Então, deixa eu ver quem é. É o Daniel, então. Cadê o Daniel? Daniel, Daniel, Daniel. É você, Daniel? Eu já falei, professora. Já? Então, peraí, que eu vou pulando. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Gustavo, é com você. Gustavo, tá aí. Conte-nos uma novidade. Professora. Eu, Miriam. Eu dormo com a minha mãe, com o Rafael, e ela me leva lá pro meu quarto quando eu acordo. Muito bom. Aí, tá vendo, gente? Não, peraí, peraí. Eu acho que eu entendi errado. Fala de novo, Gustavo. Quando eu dormo com a minha mãe e o Rafael, eu acordo quando ela me leva pro meu quarto. Ah, mas não é de dia, não, né? É de noite ainda, né? Ah, então tá bom, então. Então tá, obrigada. Vamos lá, gente. Deixa eu pausar aqui, tá? Maravilhosos! Pode beber água, quem quiser dar um golinho de água. Não enche a barriga muito de água, não, senão dá uma dorzinha aqui, ó. Tá? E aí o estômago fica assim, ó. Dá um barulhão no estômago aí que ele falou assim, ó. Você me deu muita água pra você tá pulando agora, viu? Vamos lá. Vou passar outra música, tá? Estão muito classe A. Estão muito classe A. Quem quiser beber água, pode beber. Agora eu vou deixar falar quem não tinha falado naquela hora. Cadê o João que queria falar? Cadê o João, 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 João? Pode vir aqui, João. Depois o Pedro e tinha mais alguém que tava com a mão levantada e eu não consegui falar. Como você fala? Isaac. João, pode falar. Cheira a flor e sopra a vela, hein, gente? Pra recuperar aí, hein? Eu não fiz chamada. Oi? Você fez chamada? Fiz, meu bem. O que que acontece? Fiz e faço de novo. A professora faz duas vezes a chamada. No início e no final. Mas ela não, tipo assim, por exemplo, eu falo assim, Cecília Vieira. Ela não fala assim, Cecília Vieira, abre o áudio pra Cecília, pra Cecília responder presença. Não, tá? Porque às vezes chega atrasada aí na sua casa. Vão imaginar que eu tô lá na letra Z e aí chegou pra você que eu chamei seu nome quando eu tô lá na letra Z. Opa, peraí que eu confundi. Vamos imaginar que eu chamei João Vitor Chagas. E aí quando chega o áudio pra você, eu tô lá na letra Z. E aí pode atrasar, entendeu? E aí dá um embolo total. Aí a professora, o que que ela faz? Ela já falou alguns nomes no início. Por isso que é bom chegar bem, tipo assim, bem no horário certinho. E aí no final ela fala os nomes de novo. Que ela tem uma planilha que ela coloca a presença e depois ela joga lá no sistema. Combinado? Mas deixa eu falar comigo, Lucas, que ele é meu amigo. Porque eu tava perto da casa dele hoje. João, depois eu deixo você falar. Deixa eu só ouvir o Isaac e o Pedro Antônio que tá querendo falar. Combinado? Pode falar, Isaac. Obrigada, João. Olha, vai acabar a aula agora. E também, eu não sei pensar direitinho aquela música não, tá? Gente, não tem problema vocês não saberem dançar não. A professora quer que vocês se divirtam. Dancem do jeito que vocês quiserem. Ó, ó. Então pode falar. Tem problema não. Pode dançar do jeito que você quiser. Quem tiver com vergonha, por exemplo, assim, ó. A professora não pode ter vergonha, né? Mas quem tiver com vergonha é só fazer assim. Olha a patela da professora aí, ó. Só tirar, dançar, depois volta de novo, tá? Não tem problema não, Isaac. Você pode dançar do jeito que você quiser. Viu? Viu. Agora vamos lá no Pedro Antônio. Sabe por que eu tô dormindo com a minha avó? Porque o meu avô, Júlio, ele viaja pra Belo Horizonte. Assim, por isso que eu tô dormindo com a minha avó, pra não deixar ela sozinha. Tem problema não? Problema não, Pedrão. Agora o Rafael Ícaro e o Jonathan. E aí eu vou fazer uma enquete. Vocês vão votar pra mim, hein? Pode falar, Rafael. Na tela, assim, ó. Na sua tela tá escrita assim, ó. Tá escrita alguma coisa aí, olha aí. Pra você ativar o seu som. Aperta o microfone, então, Rafa. Aperta o microfone. Isso. J, tá ligado. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu dormo sozinho também. Parabéns, Rafa. Obrigada. Jonathan? Professor. Eu mesmo. Você tira você mesmo. Oi? Eu tiro você. Hã? Fala de novo. Eu não tô vendo você aqui na câmera. Quem você tá vendo? Só meus coleguinhos. Tem que arredar pro ladinho, assim, ó. Arreda pro ladinho, assim. Talvez você consiga ver a professora. Ainda não. Vai, aí, alguém chegou pra te ajudar. Enquanto alguém chegou pra te ajudar, você me fala quando você me vê e eu vou escutar a Isabela. Tá vendo? Tá me vendo agora, Jonathan? Tá vendo a professora? Sim. Tá bom. Obrigada. Isabela, cadê você? Tá. Ativa aí. Pode falar. Eu durmo na minha cama com minha irmãzinha. Minha irmãzinha durma na outra cama e a minha mãe dá o dedo pra ela quando for dormir. Muito bom, Bela. Mais tarde. Quando ela dorme, ela vai pra minha cama. Deitar comigo. Ótimo. Obrigada, Bela. Júlia, você tá bem, Juju? Tá? Você consegue falar por esse que eu tô pedindo ou pelo outro que tá, mamãe? Qual que você consegue falar? Se for o outro, você faz assim. Se for esse que eu tô... É porque tá dois acessos no seu, Juju. Pode deixar, Juju? Depois a gente... Ah. Vai, tenta aí, mamãe. É por esse ou pelo outro? É por esse. Ah, ótimo. Você tá bem, Juju? Quietinha aí. Tá? Não tá bom. Não tá bom. Gente, já vou te ouvir, Álvaro. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso de uma enquete. Se vocês quiserem dançar a música da lata de novo do jeito que vocês quiserem, faz assim. Se não quiserem, faz assim. Deixa eu fazer a contagem. Vai lá. Ah. 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 Tá. Beleza. Vocês querem dançar a música pra frente e pra trás de novo? Quem quiser, faz assim. Quem não quiser, faz pra baixo. Uai, gente. Vocês têm que decidir aí. Por quê? Eu falei da lata. O pessoal fez assim. Eu falei pra frente e pra trás. Agora eu não sei como é que vocês estão. Vamos mudar aqui, então. Opa. Ô, professora. Oi. Pera aí, Dani. Rapidão. Pera aí. Quem quer a música da lata, então faz assim, ó. Tampa a câmera. Só pra me contar. Só pra me contar. Um, dois, três. Tampa a câmera assim, ó. Pra me contar. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quem não quer a música da... Nove. Apareceu um ali agora. Isso mesmo. Nove. Quem quer a música do pra frente e pra trás, faz o número dois. Assim. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze. Pra frente e pra trás, ganhou. Nós vamos dançar a música do pra frente e pra trás. Arrasaram. Lindos, lindos, lindos. Gente, a música que não foi selecionada a sua, não precisa de ficar com raiva, tá? Acontece isso mesmo. A professora fez uma votação. Aquela música que quem votou nela... A música que foi votada mais vezes foi a música que ganhou. Aí não precisa de ficar triste. Combinado? Vou fazer a chamada, tá? Muito obrigada, Tainá. Bernardo Brits. Helena Santana. Gustavo. Rafael Ícaro. Álvaro Oliveira. Cecília. Pedro Antônio. Júlia. João Vitor. Rebeca. Isabela. Daniel Souza. Isaac. Jonathan. Miguel Lucas. Isabelle. Júlia. Eu falei Júlia, né? Eu acho que falei Júlia mesmo. E Cauã. Tá? Quem quiser falar, a gente tem três minutos pra falar. Pode levantar a mãozinha aí que eu deixo falar. Vamos lá. Jonathan. Pode falar, Jonathan. Professor? Eu mesmo. Por que o coronavírus ainda tá? Por que tem coronavírus? Quando eu não tive o coronavírus? Por que o seguinte, Jonathan? O coronavírus, ele ia ficar muito tempo perto da gente. Só que a gente precisa ser, diz assim, a palavra é imunizados. A gente precisa ser protegidos. Imagina o homem invisível. O homem invisível, ao mesmo tempo que a gente vê ele, ele desaparece, não é? Sim. Então, porque o homem invisível, ele, vamos dizer assim, vamos imaginar que ele toma algo pra ele desaparecer. E no nosso caso, a gente tem que tomar a vacina. Beleza? Mas, professora. Sim? Eu não gosto de vacina. Nem eu. Mas é o único jeito da gente ficar protegidos. Tá bom? Uhum. Tudo bem. Obrigada. Isaac? Quem quiser falar, pode ficar com a mãozinha assim, ó. Não precisa ficar muito alta, não. Pode ficar assim, na frente, assim, que a professora vai deixar falar, tá? Pode falar, Isaac. Olha aqui. Daqui a pouco vai começar a aula? Daqui a pouco vai ter aquela música de Macarena. Daqui a pouco vai terminar. Falta pouquinho. Olha, mas tem aquela música de Macarena. Não vai ter ela hoje, não. Tá bom? Tá bom. Helena? Gente, quem quiser sair, já pode sair, tá? Já tá liberado. E quem quer falar, só fala um pouquinho mais rápido, porque eu preciso de ouvir mais pessoas. E falta um minuto. Pode falar, Helena. Professora, sabia que eu vou para o sítio? Ah, muito bom. Aproveita lá, tá, Helena? Eu vou para o sítio... Eu vou para o sítio... Não vai ser nesse final de semana, mas vai ser no outro final de semana. Aí eu vou ficar... Play divra. Entendi, Helena. Aproveita, tá? Vou ouvir o João agora. Obrigada. Rapidinho. Tchau, Álvaro. Vai, João. Depois é o Bernardo. Eu quero falar com o Miguel. Só um pouquinho. Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Pode falar, Bernardo, enquanto o João vai falar com o Miguel. Eu acho que não vai dar tempo, não, João. É porque tá quase acabando. Oi? Tá quase acabando. Falta menos de um minuto. É o Miguel Lucas que eu quero conversar. Eu sei, mas é porque eu tava ouvindo o Bernardo. Pode falar, Bernardo. Conversou. Espera aí, rapidinho, João. Mais nada, não, mano. É só isso, meu. Tá, João e Miguel, eu sei que vocês são amigos, mas eu não vou poder ficar deixando falando sempre, não, tá?